Andi Productions in Promotion está apresentando Tempo de Adoración Um dia bendicionar Welcome Bom dia em um dia grande com Deus adorado a nós Mas o televidente e o oyente é um privilégio para pôr a lanta turma e dê a Deus Se não está para Deus nós não nos pôr a lanta Mas este é o que nos criamos Este é o que nos dê a vida Este é o que nos forma de embarcar a nossa mãe Quer me dizer, se nós nos dê a lanta está para sobrar que é a dê a nossa oportunidade para a lanta E pensei no programa Tempo de Adoración Está é tempo, tem momento caminando a nossa bem junto para donar-lhe tur honor e tur glória para só e te merecer E não está verdade? Se não soa grande de nós De verdade Tem hope e coisa de agradecer a Deus Não somente de nós Arededor Mas também De nossa própria vida E pensei Driba e dia aqui Nós devemos dar um adiós turcos Nós devemos dizer Yes, Lord Nós devemos dizer Yes, Lord De nossa alabança Yes, Lord De nossa boa Yes, Lord De nossa vida De nossa unha Yes, Lord De nossa família Yes, Lord De nossa situação De nosso portão Andando De nosso portão De nosso toque Como malo Mas devemos dizer Yes, Lord De nossa vida De nossa vida E nós devemos dar um adiós E nós devemos dar um adiós Para nos dar um adiós Que devemos dar um adiós Terceiro Cielo Que devemos dar um creio E nós devemos dar um adiós Crerê, crerê, crerê Oh, crerê, crerê Crerê, crerê Oh, crerê Crerê, crerê Crerê Oh, crerê Crerê, crerê Crerê Oh, oh, oh Quando sientas desmarchar Ya, ya E que já No há forças para continuar Has pensado abandonar Uh Ese sueño, ese anhelo que en tu alma está La mente dice no, nada puedes hacer Pero tu corazón no para de creer Y la montaña se encuentra frente a ti Mas eu sei que la cruzarás se o puedes ver Creer, 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 oh creer, 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 oh creer, creer, oh creer, creer, oh creer, creer, oh creer Cuando parezca como si no puedes pelear más E se vê como se o caminho chegou a sua final Quando ninguém em ti acredita Quando te ciego em as portas Por favor, não te detenhas Porque debes continuar A esperança te dará Mirar mais além E a fé te dá a força De creer que vencerás Agora é tempo de avançar E do passado de olvidar E celebrar o que vendrá Juntos cantar Eu creeré Oh, 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 creeré E as palavras que vendrán Intentando apagar O fogo que hay en ti Las debes olvidar Y el viento soplará Pero no te detendrá Si Deus está a tu lado Tú tienes todo Lo necesario Para levantar E creer 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 Tanto me sabe a minha vez Eu não sei, eu não sei Eu creio assim, meu futuro Porque Deus é o que eu vou avançar Confia, 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 confia Canta comigo assim Eu sei que Deus falta essa vida Eu sei que chegará Eu não creio assim, eu não creio assim Eu não creio assim, eu não creio assim Eu não creio assim Eu não creio assim A continuação, tempo exclama no Deus Oh, Deus, Tata, Todo-Poderoso Delante bom estar um vez mais Para o dia aqui Mas clama no nome de Cristo Jesus, Senhor Para chegar diante de bom trono de graça Declarando ao Deus que o dia aqui está Um dia bendicionado Declarando ao Senhor Que o abulo é assim, o grande Declarando ao Senhor Que o turco Que o nosso lugar Hablo com ele na sua lugar, Senhor Dê em nome de Jesus, Tata Nosso declarado ao Senhor De nossa vida, não Deus? Nosso declarado ao Senhor Que o abulo é rei de nosso coração Que o abulo é centro de nossa vida, Deus Que o maneira boa não tem nenhum outro Nosso declarado em nome de Jesus, Deus Um avivamento de nosso ser, Deus Que o Espírito Santo nos sacude, Deus Que o Senhor está em nós, Senhor Que o Senhor nos fascina e nos pobiza Nosso alabado Que o turco, Deus, está viva de nós Que o Senhor nos dê em nome de Cristo Que o lugar de nossa vida, não Nós que o dinheiro dê em nome de Deus Para a qual acon Parce para nós Na cruz de Calvário Nós que o abraço Espírito Santo Que o vamos nos ajudá Nos consolador E o ensino que guia a nós Oh, Tata Tuma o lugar de invasão Tuma o lugar E as теперь a palavra Aqui na terra Como o arido Que a eternidade de nós A competedes de nós Glorificada ao Senhor E nos podemos mover Na nossa favor Dê em nome de Cristo Jesus, recebi tua adoração, recebi tua alabança, recebi tua glória, ó Deus Tata. Dê em nome de Cristo Jesus. Amém. Tudo é evidente, não? Nós acabamos de exclamar a Deus. Quando eu posso lançar, turma ainda, no tempo de adoração, nós estamos juntos para exclamar a Deus Todo-Poderoso. Agora que nosso Pai passa para a seguinte alabança, com toda a agrupação australiana, Hail Song, com uma tremenda cantiga, He is Lord, e tá Senhor. Amém. 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 Declarando a vitória de Deus Todo-Poderoso Dê-nos cá e dê-nos vida Passa um ducho dia O Deus bendiciona a você ricamente Quem é o homem que teve poder Andar sobre o mar Quem é o que pode ser O mar callar E o momento que late no está Te quiera unir Ele vem com toda autoridade E manda calma Quem é o homem que teve poder De fazer a Israel Caminar por entre as alas Del mar roxo É um caminho em meio do mar Para o povo de Israel passar Ao outro lado Com seus pés secos Pudieron cantar O himno de vitória Quando tu estes frente ao mar E o tengas que atravesar Llama a este homem com fé Sólo ele abre o mar Hermano no tengas temor Si detrás viene faraó Al outro lado tu pasarás E allí tu vas a endonar El himno de vitória Cada vez que o mar roxo tu tengas que pasar Llama siempre a este hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando él te ve Llama siempre a este hombre que tiene poder Si tu pasas por el fuego no te vas a quemar Si tu pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogaras Hasta como Israel que el mar atravesó Y en el nombre del Señor Y en el nombre del Señor el himno de vitória Tu passarás E ali tu vas a encontrar O himno de victoria Cada vez que o mar rojo Tu tengas que passar Llamas sempre a ese hombre Que te vai ajudar En a hora mais difícil É quando ele te vê Llamas sempre a ese hombre Que ele tem poder Se tu pasas por o fogo Não te vas a quemar E se pasas por as aguas Não te ahogarás Passa todo Israel Que o mar atravesou E em nome do Senhor O himno de victoria Del outro lado canto Del outro lado canto Del outro lado canto Del outro lado canto And the productions in promotion Apresentar Tempo e adoração Del outro lado canto Tempo e adoração Legenda Adriana Zanotto